Para celebrar o aniversário de 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria de Comunicação inaugurou uma exposição multimídia com 30 histórias que mostram como o tribunal influenciou a vida dessas pessoas. Cada toque revela o que os olhos não veem. O servidor aposentado do STJ, Luiz Batista, se dedicou ao tribunal durante 28 anos. A deficiência visual causada por uma doença na infância nunca foi um obstáculo. Eu considero minha segunda casa. Realmente eu fui muito feliz aqui, tive muitos amigos aqui, fui muito bem acolhido, tanto pelos colegas quanto pela administração, pelos ministros. O STJ mudou não só a vida do Luiz Batista, mas também de muitos brasileiros durante esses 30 anos. Uma decisão do tribunal fez a Sara ganhar em primeira instância um processo contra uma construtora de imóveis. Quando eu resolvi processar a empresa por conta do atraso na entrega do imóvel, eu tinha esperança que isso ia acontecer. E foi realmente o que houve. Foi favorável a nós, consumidores. Essas e outras histórias foram contadas em fotografias e vídeos. A exposição Multimídia STJ 30 Anos 30 Histórias mostra a relevância das decisões e dos projetos da corte na vida dos brasileiros. E a trajetória, desde a criação com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e instalação em 7 de abril de 1989. Ele vai em todas as camadas sociais. Ele vai desde a camada rica até o mais necessitado. As decisões do STJ é que pauta a vida comum, a vida de ordinário do cidadão brasileiro. O trabalho foi realizado pela Coordenadoria de Imprensa e Conteúdo, Coordenadoria de TV e Rádio, Coordenadoria de Multimeios e Fotografia. A Secretária de Comunicação do STJ, Juliana Neiva, conta que esse projeto foi criado para mostrar como a justiça pode transformar a vida das pessoas. A importância dessa exposição é concretizar essas informações visualmente. É mostrar que a comunicação social, institucional, do tribunal é capaz de também contar histórias. E tem o seu valor. E fortalecer a importância de se ter uma comunicação direta com o público, com o cidadão. Legenda Adriana Zanotto